Eita, eu tô com o Mundo 6 aí, e é uma música diferente, daquilo que eu tomarei de três vezes. De novo isso, é muito Mario 3 isso aqui, velho, eu joguei muito Mario 3, eita, eu tô com essa cara chata, eu tô com essa cara chata, eu tô com essa cara chata aqui, né? É fácil de trollagem aqui, ó. Então é aqui. Eu joguei muito Mario 3, então tem a ver com isso. Eu já tô com essa cara. Ah, como assim? Não é ruim. Um corpo invisível. Porra. O desgraça! Pra despertar o nosso melhor! Ô Marcos, que solto com essa porra! Tá? Tá pegando o meu que a terra. Ó, tô a止mada de certo, né? Eu só vou pegar o cogumelo e caixão. 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 Fase concluída. Fase concluída. Fase concluída. Porra. Essa porra de jogo é difícil achar moedas. Estar com isso. Fase de 10. Fase concluída. . Fo다. Se Killer, óh 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 sacanagem isso óh 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 aqui tem uma passada olha só aqui olha só aqui olha só aqui olha só aqui o 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